O que é que você veio aqui? Oxi! Você acha isso? Oxi! Esse é o coiso do... Xbox. Oxi! Porque o Xbox tava ligado. Ah, ele resolveu abrir sozinho os meios. Porque você ligou o controle. Ah, eu sou eu. E... Botão errado. Ah, eu tô com meu dinheiro. Nice. Cuxa, corre meu filho. Essa é a cidade de... Já contrata, já contrata esses dois aí. Três, tem três. Já contrata mais um. Tem um... O que é que você construiu a base? Já vou duas coisas que tão aí chegando. Inverno de merda. Tê que ver se tem um recho peça. Tê que ver se tem um recho peça. Tê que ver se tem um recho peça. Já tô expandindo pra direita. Já aí, já contrata essa defesa fua aí na esquerda. Você passou por algum riacho? Eu não preste atenção. Eu também não prestei. Não precisa ficar contratando mais arqueiros, eu vou precisar de fazendeiro agora. Sim, é melhor contratar trabalhador então. Só que todos os trabalhadores estão trabalhando o que eu mando. Eu não estou culpando eles. Manda pra esse lado agora. Já contrata mais um trabalhador? Tem uma torre aqui. Eu mandei construir uma torre. Aqui? Ainda não. Espera, já vim aqui. Estou destruindo as florestas aqui. Vai passar. Estou procurando meu dinheiro porque estou pobre agora. Vai explorando o mapa para pegar as coisas do mapa. Antes que dê. Não dá mais para pegar as coisas. Tanto mesmo que a gente recarregue tudo. Tanto mesmo que a gente recarregue tudo. Já tem um baó aqui. Urso. Eu lembro o que ele faz. É o urso? Não era pra ser o lagarto? Lagarto deu ser pro seu lado. Tem dois aqui. Ataca! Já tem inimigo? Vem cá, seu retardado. Eu já tenho um cara lá de fora. Eu já mantei de burro. Não sei, as nossas contrações estão douradinhas. Caraca, mas... Não está ali brilhando embaixo. Parece tão longe a barreira. Já evoluiu. Já expandi. Você acha que isso aqui segura? Acho que segura. Não vai ver nada de nós. Ah tá, as barreiras já estão com evolução. Os arqueiros também. Eram realmente três nessa noite. 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 É o barco pra esquerda, né? Quer dizer que a gente foca pra esquerda. É o barco pra gente ver. Já achei... Já achei três... Pega aí. Primeiro portal. Aí vai ser o porco mesmo. Segundo portal. Dá pra atacar os dois portais daqui tranquilamente. Um samurai ninja supremo nesse NPC, ó. Quest Cobre. NPC é dois. Pode gastar todo seu dinheiro nela, gente. Deve ter sim. Não, ainda falta um. Vale. Vai continuar explorando. Deve ter uma moeda mais suprema, gente. É, tinha um log de moedas e já volto e passa. Exatamente. Tem mais dois cristais. Tem mais um portal. Terceiro portal já. Pra cá não tem nada de portal nenhum. É só... Não. Se eu estiver do final, a gente já começa destruindo logo daí. E aqui é paesão. É um portal. É, não. Você vai achar, viu? Sou muito mais rápido que isso. Ah, meu bicho é lento. É. Sim, eu sei. Ele tem pouca estamina também. Dois. Um perto um do outro. Estão bem pertinhos um do outro. Tá, mas é muito longe de comprar da nossa casa. Mendigão aqui. Não vou contratar tempo. Daí... Jantar lá. Pra chegar morto. Na baú de rubi. Mas eu queria de dinheiro, sinceramente. Eu não tenho lagarto pro meu lado. Só tenho um NPC. O que seria um NPC agora? Não sei. Tu acha que eu sinto um NPC? Como é que faz pra eu pegar ele na minha porta? Não. Então, eu tenho que conseguir outro tacar uma moeda. Eu acabei de aparecer. Três. Para. Jantar no NPC. Ele não vem pra mim, simplesmente. Tem uma crítica parada. Aparece pela opção em cima. Aqui, dragão. Ah, tá. Pronto. Peguei ele. Três moedas, dragão. O dragão tá aí? Eu pego ele depois. Três pistais ou três moedas? Três pistais. Você já tem três? Eu já ativo ali. Eu já tenho também três. Não vem pra cá. Ah, não. Bota pra base. Bota pra base. Não achei nenhum heal. Agora que eu vou avançar. Também não achei não. Espero que não tenha um... Pode estar congelado já. Não sei. Mas você trouxe ela? Eu acho que é. Posso estar errado. Pode ser que tá realmente... Não é. E aí é caçado. Ou vem menos inimigos? Tô chegando aí. Não vai a pena. Não dá tempo. Mas isso é bem rápido. Eu tô querendo expandir um pouquinho mais pra esse lado. Não expandir. Tá de novo. É por causa disso aqui. Tem umas ordens de destruição. Então. Opa, aqui ó. Perfeito pra defesa dupla. Que tipo, destrói a primeira. Dá tempo de correr em facinho pra lá. Só um espaço de facinho. O problema é que não tem torre. Ah, aqui. Você tá do lado... Ou é uma rede negra, eu acho. Ou você vai acabar com o ataque inteiro, sozinho. Você paga pra mim. Deixa eu pegar uma porrada. É. É igual na vida real. Você paga se eu tiver uma porrada. E quando eu come bicho a lenha. Cara, eu não sei como você vai ganhar dinheiro. Não tem caçado. Não tem rio, mas não. Eu acho que eu tenho um esquema do urso pra ele... Que ele mata coisa que você vê. Mas não tem bicho? Ah, não, mas acho que ele, tipo, servo e clareira, acho que deve aparecer, acho que, tipo, não, servo ou, não, eu não sei, eu tenho que ver aqui pra que serve. Se clareira aparece, tá sim, se ele pegar o ataque inteiro sozinho pra ele não pegar o bracão. Quantas moedas? Bastante, não gasto moedas que a gente tem que pegar o cobre. Na verdade, cobre não precisa tampocar dentro agora não. Que que isso? Vai se fuder. Ele bugou. Ele perdeu ele, tá ligado? Não, a gente tava aqui. Ih, ele, ninguém pegou ele. O que que ele tá fazendo aqui? Porque o cara voltou sem nada na mão. Como se fosse levar ele. Pegue ele aí, então, o cara. Não dá, ele vai entrar no primeiro portal, eu nem ataco ele. Ó, aquele primeiro cara sem nada na mão. Não adianta você acurrar ele, senão morre. Mas eles dropam as coisas que estão levando. Tem que ficar na frente dele antes de ver. Ah, é legal. Não faz nenhum sentido. Ele tava no meu colo, eu não dropei ele. Então ele tava no chão. Depois ele foi pro chão. Tô triste. Tá de noite, ele deve ter descido pela volta pra baixo. Você não explica as coisas pra mim. Caralho, acho que eu sei o teu, porque eu errei de que era uma teorinha. Ah, então vai. Mas a NPC é importante pagar nesse jogo, esse é o problema. Precisa deles. Em geral. A gente não. Eles precisam bons. Eles ajudam um pouco. Provavelmente por isso que estão no game. Eu devia ter preparado pra pensar se eu tinha visto. Você tem bastante dinheiro, o problema é que... E daí, né? Nada da dinheiro. Ah, tem uma... Você acha que vale a pena? Eu quero ver o que ele faz, assim que eu chegar na porra do centro dela. Na base você vai fazer o que? Eu vou pegar ela no celular e vou pesquisar o que isso faz. Cara, essa é a ele, eu fudeu. A gente perdeu o game aqui. O click box não sai dela porque eu não tenho dinheiro. Nada da dinheiro pra gente. Só quebrar a árvore. Quebrar a árvore da dinheiro. O segredo é destruir todas essas florestas aqui o tempo todo, ó. Opa. Aqui. Aqui. O trabalhador que manda de vir aqui e tira a coisa. Parece que vem menos inimigos no inverno. É porque acho que acabou chegando aí até a faculdade, né galera? Não, não, não. E as outras pegaram lá com a gente quando tinha acabado de chegar. Talvez seja o inverno. Até os monstros se ferram no inverno. Montarias. Eu não quero saber mecânica. Só montarias, cara. Isso. É. O ardinheiro, cara. Não vou abrir a fazenda como não tem nada, né? Vou procurar no programa de ação. Pronto. Tem que mandar fazer consultor porque a gente tá com um vagabundo desprezionado. Manda fazer consultor. É tipo o cara que tá assustando. Não, não é isso. O problema é que você não ganha dinheiro com nada. Faz votamento. Não, se o urso for realmente o que eu tô achando acontecer bom... O que você tá achando que ele é? É... que ele já consegue atacar. Mas eu também não consegue atacar? Não, eu atacar tipo de caçar bicho. E que esses caras não tão se escondendo no... Atacar desse de matar bicho, tá ligado? Os caras tão aqui, velho. Olha isso. Eles tão fazendo um ataque, eu acho. Acho que não tem espaço pra eles dentro da muralha. Não, não. Eles vão retornar. Tá entendendo? Eles tão quase destruindo já o outro... War Horse que eu tô usando. Eles atacaram por tal inimigo e quase destruíram ele. Filha da puta, a gente tá jogando no jogo normal. O meu camarada tem muita estamina. Você que decidiu mudar? Eu sei, só acabei de experimentar agora. Vamos lá, vamos lá. Beer. Estamina baixa. Eu vou ler a clareira. Tem um guerra não acabar pra não ter uma base muito resistente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma... Eu vou matar ela. Eu não quero dizer que ela está fora. Eu vou dar uma clareira. Tem um guerra não acabar pra não ter uma base muito resistente. Passa a noite, ó. Ele consegue até matar quem tá roubando coisas. Ele mata tudo que não pode atacar aí. Serve? É, ele falou que mata servo também. Mata tudo que não consegue atacar aí. É um bicho fugindo? Mata. Ele só não mata... Ele é bom por causa do inverno, mas não sei se tá aparecendo um bicho sem... Eu não vi nem servo, meu filho. Então, você começar a aparecer servo nas floreiras e... Não tem floreira, não tem floreira. Não apareceram floreiras. Lalala. Lalala. É... Pega lá o dragão, vai lá. Eu não tenho dinheiro, eu acho. Pronto. Foi não. Acho que o cara roubou um pouquinho dele. Sim. O trabalhador não rouba não. Rouba sim. Classe operada de merda. Os trabalhadores trabalham aqui. Não tem uma floreira aqui. Ah, eles acabaram de caçar o bicho. Não, ele tá destruindo só. Não, ele tá pegando. Olha o dano que ele já deu, velho. Ele caiu até o pé. E olha isso aqui. Esses caras aqui, ó. Eles matam os caras que chegam. A gente quebrou o game. Ele dá dano e vai destruir aquele portal, velho. O segredo é expandir o suficiente pra deixar o portal do ladinho. E quebrar o portal na porrada. Tem dinheiro pra deixar... Pra defender. Se expandir até aqui, melhor ainda. Será que eu não tô conseguindo expandir? Será que você tá sem money? Não, não, não. Ele só deixa a opção de atacar. Ele também está sem dinheiro. Ele já tá quase tombando. Vai, 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 vai. Isso aí. Será que eles não dão dinheiro? Cadê os trabalhadores vindo quebrar? Eu mandei um... Ah, eles não vêm quebrar justamente por causa do portal ali do ladinho? É, tá. Tem que destruir o portal antes. A gente tem que esperar esses carinhas aqui. Pô, aqui pra frente. Se eu tivesse dinheiro pra um ataque... Por que que isso aqui tá ligado? Deve ser porque tá sendo um ATF-C deles. Deve estar sendo atacado. Um ATF-C é um ATF-C mini. O segredo era os ninjas, velho. Imagina ninjas nisso aqui. Eles destruíam esse portal sozinho. O gameplay é só, né? Que não tem. Acho que eu não tenho tempo ainda mesmo. O dinheiro que você me deu, eu não sei. Acho que dá, acho que dá. O dragão, acho que dá. Acho que não teria dinheiro pra comprar a mina de... Não, a mina com certeza não dá. Ó, que lagartinho lindo. Viu? Já tem um carrinho. Tem duas mares pra medir. Ó, pô, botão de ataque dele. E quem passa lá pega tudo. Eu mato o bicho. Vai. Eu tenho um... Você tem mina abaixo. Acho que óbvio, não é tão baixo não. É, ele tem meio barulho. Não é questão de correr. Ele descansa rápido aí também. Bora, você correu não. Que barulho foi esse? Ô, mas por que você resolveu avançar agora? Um doente. Que barulho foi esse? Barulho da noite. Ah não, ele derrubou. É por isso. Acabou de levar o portal sozinho. Ele fez... Morto de tiro. Eu não posso porque eu tenho muito cristal comigo. Eu tenho que ir andando também pra não me cansar. Par. Taca o fogo. Não, não estou bem. Na uma distância? Fez morrendo faz. Eu, dá uma repada aí. Tô aguentando o ataque inteiro sozinho, no fogo. Dá pra tu levar sozinho aí que tá o... Ah, é lua de sangue. Ele pula o fogo, isso é muito bom. Vai levar esse round sozinho, véi. Parabéns. Largar até equilibrado, bro. Oh, oh, eles são mais fortes. Tô só me apreciando, véi. Cara, eu baito e mato todo o golpe inteiro. Solo, véi. Quem precisa de ninjas, véi, quando você tem erro? Você consegue, você tem que jogar um lado mais rápido. Se eu jogar muito bem, eu seguro o game inteiro sozinho, véi. Menos contravador. Menos contravador. Menos contravador. Eu tenho limites. Quanto resto você consegue atacar? Um bom combo dele é com o Griff, também. Não, é ruim. É bom ter esses dois, véi. Isso aqui é bom pra fazer o ataque, mas eu sou bom pra defender. Então tu atacar também. Não, tu atacar, então tá entendendo? É ridículo esse combo. Na verdade, eu acho que o Griff é melhor pra ataques que o Lagarto. Porque o Griff ainda vai atacar pegando fogo, ele não morre na onda. O Griff é melhor pra ataques. Quer dizer dinheiro, né? Na verdade, tu só produz quando a árvore é grande. Então cuidado pra você não dar... Porque a árvore é grande e não dá pra imaginar. Eu não precisava nem ter gastado minhas moedas. É porque eu quero ver se vai começar a spawnar bichos. 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 A gente já tirou tanta coisa pra spawnar bichos. Não, mas aí os caçadores caçam muito. Nosso problema é se eles não caçassem. Não. O problema é que no inverno não nasce. Eu nem vi se eu passei a spawnar. Não. Se começar a aparecer mais pra longe... Até eu mato agora eu cujo fogo, velho. Não, mas o servo não tomou fogo. Que louco. Bom, acho que com o dragãozinho dá pra segurar pro inverno. Calma. Porra. Não se exalto. A gente tem muita fita que eles estão evoluindo. Ah, essa ilha não tem nada de evoluir. Bicho, viu? Tem anti-copper. Não, não. Evoluir... Evoluir o quê? Evoluir coisas, tipo... Você já deveria tentar fazer a... Não, não dá pra fazer. Na verdade, você pode parar e expandir agora, entendeu? Se bem que esse reino só tem... Na verdade pode produzir o suficiente pra destruir o próximo portal. É uma tática? Uma tática de cuzão? Não, mas inteligente, velho. É, o Glipp era um pouco assim... Tem um piachinho aqui, ó. Congeladinho. Opa. O que é isso? Você não consegue botar o tapa de uma pessoa normal. Isso significa que eles arrebentaram do nosso lado, provavelmente. Não, eles estão fugindo aquele dia. Tomaram. Não sei de quem tem arrebentado. Eu aguentei o ataque inteiro, os caras não mataram um gigante. É, arrebentaram do nosso lado. Eles vão te atacar. Eles estão tudo voltando. Ah, tá. Agora eu tinha um... Não, o diamante sim. Ele vai morrer. Não se preocupe não. Eles arrebentaram do nosso lado? Não, eles mataram a nossa população inteira. Devolou nossos arcos. Lua Vermelha acabou com o game. Oh! Caralho! Esse lado veio muito, um ataque muito forte. Você devia estar do outro lado, né? Você olhou o lado errado. Esse é o problema. Eu não acho que eu mate eles. Talvez eu mate. Essa é a questão. Talvez! F***! Ainda tem mais! F***! Ainda tem mais! F***! 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 Eu errei o local de tacar fogo. F***! Eu errei o local de tacar fogo. F***! Não tem como! F***! Agora ferrou. F***! F***! Eu acho que eu matei tudo. Eu acho que eu matei tudo. Eu acho que eu matei tudo. É, a questão é que eles tão cuspindo. Vem pra cá! Corre pra cá! Você consegue me pagar? Eu não vou dizer que você não tem muito moedas. Mas você pode cuspir fogo pra proteger a defesa. Não, não é possível. Mas... Mas você gosta de fogo! Eu não cusco fogo sem a coroa. Como faz isso sentido? Pega ali e pegue ali! É pegue ali? Se tu chegar antes dos bichos... Você me compra uma coroa assim? Compra, agora eu compro. Chega, 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 chega! Chega! Ah, examina pouca parte pra caramba! Você devia ter ficado ali nesse lado porque o outro lado ficou tranquilo. Lua de sangue piora uma só, um lado só. Para, 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 para! Vem! Defende! Ufa! Ah, tudo bem! Eles vão atravessar mesmo? Mas eles morrem. Eles borrem e dão emprego de volta. Fiquei prepara aí pra... Pra defender. Me dá essa moeda de arma de armadura. É verdade, isso tá... Deixa eu olhar o meu lado aqui. Come here, you piece of shit! Não, não avança! Não avança! Eu tenho que avançar justamente pra eles não roubarem o nosso povo. Caralho, velho! O sangue realmente fodeu a gente. E eu aguentei tudo! Sozinho! Praticamente eu aguentei... É porque esse lado tem gente soldado forte! Agora eu pensei que eu aguentei metade do golpe. Sozinho? Realmente. Cadê? É só levando dinheiro pra você. Ah, eu mantei mais três. Vamos passar aqui, claro. Talvez porque a gente tem quebrado o portal e eles falando... Putz! Não, não é isso. Ou é. No jogo do celular algumas vezes... Não sei se acontece ou se demora muito. A gente tem cara de fazer nada? Amigo, não sei. A gente tem muito mendigo que morreu. A gente tem que fazer arqueiro pra caralho. Porém que eu não passei pra nenhum indigo. A gente não tem o nosso mínimo é pra cá. O problema é que o povo que tá aqui devia ir pra lá automaticamente, né? Medida de caramba! Estamos sem gente! Vamos fazer uma segunda barreira aqui, tá? Tá muito longe. Eu tenho que ficar desse lado inteiro protegendo ele sempre. É, a gente tem que ficar aqui. É melhor só evoluir a barreira. Quanto é que você evolui? Eu não tenho dinheiro. Não, não, não tem não. Não, preciso de um só. Não, preciso de dois. Não, são sete, tá. Ah, é. Não, não é em cima. Na verdade, isso aí tem mais. O bagulho é pegar dinheiro de árvore. Desse lado aí. Esse lado é o que tem final, velho. Era muito melhor a gente ter expandido pra cá. Eu não percebi. Eu não sabia isso. Naquela época eu disse lá, você acha? Cara, se a gente conseguisse uma catapa. Ah, vocês têm uma catapa de fogo. Realmente eu sou muito forte, mas... Aí o mendigo contrata ele. Que dinheiro? Tem que esperar os caras pegarem aqui. Eu contrato. Eu contrato o mendigo. Pode mandar continuar do bagulho. Calabrou, beleza? Se eles fossem mais rápidos. Se a gente ia roubar a outra que você não ia... Piu. Piu. Deve ser contratado. Precisa de arqueiros agora. Faça dinheiro. Eu vou começar aqui a minha defesa, tá? É, é bom você começar a avançar. Porque eu tenho que ficar recuando mesmo? Meu dinheiro não tá multiplicando. Não, só multiplica quando você chegar na... Na árvore grande. Manda quebrar aí. Só vai multiplicar quando você chegar na árvore grande. Bora, rapaziada. Agora é viver ou morrer. A gente vai ganhar de insistência. Eu tenho que ficar do outro lado cuidando. Porque acaso você vem do outro lado e correr pra outra. Do outro lado você consegue buffar. Tem um exército que é melhor rápido pra você. É verdade. O lado também. Tem um exército que é inútil e não ajuda o time. Tem um exército que é inútil e não ajuda o time. A gente precisa importar uma sem querer, velho. A gente precisa importar uma sem querer, velho. A gente precisa importar uma... Caramba! Conte a mam немia Fala! Acabado! Isso foi do outro lado! Eu já matei muita gente aqui tem noção. Já estou morrendo. E apontando muito mais gente de novo. Tá passando muito rápido, vira. Matei. Por enquanto acabou. Acabou. Eu acho que eu acabei com o ataque antes da noite começar. Talvez. Vou só ficar desse lado aí só com segurança. Caramba, chega até a área de cópia sem nenhum portal. É, os pilotos estão todos juntos lá no final. Vou fazer um ataque de só as três. Não, mas não está tão no final assim, porque eu levei o ataque daquele lado... É mais ou menos isso que ele ia atacar aqui, só que eu... Né? Eu acabei com o ataque tãozinho. Eu equivalo ao nosso exército gigante desse lado. O problema é que a gente precisava dele e do eu pra cuidar dos dois gigantes que vieram nesse lado. É. Pior que vem gigante só por causa que a gente foi um portal. Não, acho que foi o Lua Vermelha mesmo. Tem o azar de Lua Vermelha. Ou não, porque vieram aquelas várias Lua Vermelha seguidas quando a gente destruiu os quatro portais seguidos. Não tem isso. Talvez toda vez que matam um portal... É bom que o lado direito realmente sofre muito mais e menos ataques. O problema é que o lado esquerdo continua bem. Porque os ataques fortes só vieram quando a gente destruiu o portal. Acho que é melhor a gente ir pra outra ilha pra não estar dinheiro, se a gente quiser sair dessa. Se a gente chegar a sair dessa. Aí que tá, agora a gente pode ver se passa e não passa. Já que se estivesse esperando e spawnando bichinho... Não, estaria de rico se estivesse spawnando bichinho. Ainda mais com o Lua Vermelha. Compre um arco, tem vagabundo. Não. Ah, sim. É, isso é todo o nosso dinheiro. Droga pra mim, porque eu posso ficar cuidando desse lado e sempre de lá. Então, droga pra mim e... Não, não, não. Produz dinheiro lá que eu produzo aqui. É. Na sua missa de riquezas. Deixa eu... Eu acho que essa missa é muito fácil. Coisa ruim que essa missa. Cara, quantos inimigos com meu barquinho de fogo? Daqui a pouco agora, gente. Barco selvagem. Deixa eu colocar fogo no mendigo. Consegui jogar até 2 cuspidadores de fogo seguido. Não, não. É, eu quero jogar tudo em cima do outro, não adianta. Não, eu quero saber meu limite. Não, não. Não, não. Pior que pra mim o mato já tá bem longe. Eu pensei que ele destruiu o portal. Eu não vou conseguir transformar-se muito, meu dinheiro. Que que tá? Nem eu. Só vai ter mais 2 árvores pra transformar-se em dinheiro. Ele vai ter que sobreviver com esse medo todo. Tudo bem, que eu aguento o lado inteiro sozinho. É. Sem que a gente vai me avançar. O portal tá logo aqui, velho. Que bosta. Encontrei uma muralha aí perto pra destruir mais um portal. Ah, pra final. O ataque pesado vem do outro pesado. O bom seria destruir um portal desse lado, porque esse aí aguenta, saca? Não? Você não me escuta, né? Eu preciso acender agora. Eu quero não agora. Agora, calma. Porra, calma. É bonitinho. E aí, galera. Beleza? É da merda. Esse que eu sou seu robar. Me dou de dinheiro. Não diminuir. Vai ser por mim. Não vale a pena. Tá, mas daqui a pouco não vai precisar diminuir. Não, não vai precisar de dinheiro. Todo mundo fugindo, eu indo pro ataque. Concentração. Tem fogo alto. Se eu jogar fogo duas vezes, o cara fica pegando fogo alto aqui na verdade. Sei lá. Acho que não. Acho que acabou só o ataque nesse lado. Se levou ele sozinho. Vê se pisa de fogo só. A vontade é que os dragões estão ajudando a gente. Ainda bem que eu fui do dragão alto no começo. Eu gastei muito dinheiro. Porém, quanto todavia... Que intriga. Que legal mesmo, né? Temos esperado que eles começarem a bater na muralha. Por isso serem que eu cortou. É realmente isso. O golpe que eu aguentei. Parece que tem um pouco mais de gente aí do que aqui. Sendo que eu aguentei, tipo... Três competes pra ganhar todos. O ataque inteiro que veio eu, eu ganhei fogo sozinho. Eu acho que vai estar passando o inverno. Desculpa, tá diminuindo o gelo. Não, mas tá passando rápido pra caramba então o inverno. Eu me diga que ele vai para a nossa base. É que eu... Você contrata eles? Não, 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 não. Eu acho que tá com o gelo. Eu não tenho nem dinheiro pra transformar ele em algo. Eu vou arrumar um deles no arqueiro. Você tem dinheiro pra transformar alguém no arqueiro? Não! Cara, até o inverno acabar, a gente não vai ter mais dinheiro mesmo. É, o caneta é tipo... Tudo isso que eu falei. Não tem nem mais árvore pra destruir, meu filho. Tá muito longe agora. A gente fica dependendo. O bagulho é ter arqueiro agora. Um arqueiro. Você tem uma moeda? Não, você gostou lá naquela árvore do peito. Porque o cara não foi lá. Porque tá muito perto da parada. Por que esse arqueiro tendo pra aquele lado ele é retardado? Ele é. Você vai ficar tancando o seu lado. Olha o que acontece até o final, Laura. O que é que eu abrirei? Vamos começar a aparecer bichinho. Ele aqui não tem muito o que conseguir a gente fazer, né? Cara, é só a sorte que esse bicho é muito forte. Tem um lagartinho correndo. O problema é que ele é muito pouco estamina. Eu não sou mais o cara que resolve a emergência de um lado pro outro. Não, agora os dois tem pouco estamina. Agora eu realmente tenho que armazenar muito bem. Quem cuida de cada lado? Aprenderá-se um dia, destruir o portal de um lado, esteja do outro. Se você estivesse lá buscando a nossa tropa, a gente teria perdido de algum jeito. Essa é a questão. É, eu não daria conta. Se você tivesse mais tropa aí, talvez. Nem comigo eu acho que daria conta. Acho que eu iria morando em algum jeito. A gente perderia menos gente, com certeza. A gente perderia bem menos gente. Não, porque tinha uns voadores ainda. É verdade. Tiveram seis voadores. Eu não queria contra eles. Nada. Será que quando eles atacam e eles pegam o meu fogo? Porque eles atacam e eles batem no chão. Os voadores? Aham. Só vocês batem no chão. Entende? Bata no chão. Será que eles pegam? Ah, meu Deus. Esse fodeu tanto. Não, mas tá vendo que eu não vim pra caramba. O problema é a falta de dinheiro, por causa da pôqueria da terra. A gente conseguiu fazer uma boa muralha? Que eu acho que já tá passando. Tem cada vez menos gelo lá no ar. Eu não tô vendo gelo nenhum. Acho que acabou hoje. Não, ele ainda tá todo congelado. Tem que chegar até a era de cobre. Porque a gente ganha um real e aí destrói um aqui do lado já. Eu avancei tanto que eu tenho um. Tem que destruir um portal desse lado também. Tem que expandir aqui pra destruir aquela porcaria de... Não, precisa expandir tanto pra gente pegar o portal. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nada. Nada dá dinheiro. A última moeda do nosso reto tá no meu bolso. Pra gastar em árvore, porque dá merda. Vai. Começou. Não tem nada no meu bolso, tá? Nada. Não tem nada. Ah, tá morrendo ali, ó. Ele pega um pouco mais alto. Você percebeu? Não é o fogo, velho. Você tá delirando. Não é, velho. Não é, velho. Tá cheirando muito, tô caindo. Meu fogo dá dano pra caramba, velho. Parece até que meu fogo dá mais dano com o tempo só, né? Não tem como me lembrar dessa correria tão rápido. Acabou o ataque aqui. Aqui ele não chegou. Aqui eu vou até o fim do mundo pra eu já contestar ele porque ele chega. Esse é todo o caminho que eu tenho pra correr e pra eu ficar jogando ele continuamente nos inimigos. Tive mais mordidos seria muito melhor do que tanto eu acho que só. Não, não tava de cedo. Será que ele perdeu tudo? Tive que ter cedo. 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 Se a gente soubesse usar assim, a gente não sabe usar. A gente não é questão de usar. Essa é questão de proteger ele. Tem uma questão de usar. A gente não sabe usar. Tem que ter a construção que precisa dele, mas eu não tenho como. Ah, construções. Eles entram em construções. Não, eles vão ficar na vida. Só que quando você tem a construção, ativa o efeito dele. A construção dele. É. Tem que ter a construção de NPC além dele. Acho que é. Acho que 200 NPC não precisa. O que não tem o que fazer? Tudo? Só acho que o cara vai ficar parado aqui de frente. Eu vou ficar no rio pra poder ficar de olho no fim do inverno. Antes você vê seu arqueiro jogando uma flecha aleatória. Você sabe. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Será que eu derreto? É, você derrece. Eu falei ele e o seu copo ali dentro. Eu falei com essa mecânica. O dia inteiro eu estou derretendo em água. Derrete a água. Você não entendeu. Você não passa o tempo, velho. Pare de desperdiçar energia. Véi, está no início do dia. Eu tenho que ficar aqui o dia inteiro. Trabalho escravo batalhando o reino. Entendeu? Muralha caiu. Sou única. Quando começar a aparecer a graminha quer dizer que está... E a rainha de bosta. Isso que é uma graminha? Hum... Será? Não, amigo. Ainda tem gelo mesmo. Eu sou 3. Não é mais aquele... Não, mas gelo está bem de menos. É raro você ver. Voltou gelo pra caralho. Não é tanto assim não. Porque não é só 3. Era uma boa volta de gelo gigante antes. Não, mas estava quase uma volta. Estava quase não aparecendo o gelo. Eu vi. Passou 2 dias sem nem o gelo. Inverno rápido. Não sei. Você morreu antes de acabar. Você morreu antes de acabar. Eu não lembro. O novo vídeo que eu vi do jogo demora um pouco, acho. Ainda não me conto. Precisa ficar naquela vida, né? Desafio, velho. É... Acho que ainda não tem muito caso não. Eu vou gravar essa parte não. Porque ele quer até na vida. Sim, até o inverno acabar e eu...